Tem muita gente por aí achando que você vai perecer aí mesmo, diante dessa situação, achando que essa prova não tem como ser vencida, mas elas estão enganadas porque esquece que há um Deus vivo sobre a sua vida e esse mesmo Deus permitiu que você passasse por certos desertos, até mesmo por certas provações, porque vai ser no meio desse deserto que haverá uma grande vitória na sua vida, vai ser no meio desse deserto que vai haver a manifestação e o poder de Deus nesse lugar e às vezes você com seus olhos naturais não tem entendido que Deus está te preparando, Ele está te levantando porque Ele quer te entregar coisas grandes. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está testificando no coração de alguém. Para quem achava que você ia morrer nesse deserto, Deus manda lhe dizer que todos eles verão o poder e a manifestação da glória de Deus nessa situação e Deus te diz que Ele está te levantando, Ele está te preparando, te fortalecendo e muitos que duvidavam, que não acreditavam em você, que não acreditavam que você vai conseguir sair, verão Deus que você serve. E descanse o teu coração, porque vai vir resposta de Deus nesse lugar, vai vir resposta de Deus e recompensa de Deus para você. Aonde você estiver, receba essa confirmação de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.